Mais um comentário das provas realizadas hoje pela UPE. Terceiro dia, terceiro e último dia de provas da UPE. E eu estou aqui com o professor Mikeias, que vai nos justamente trazer dados, informações, a sua avaliação das questões de sociologia. Mikeias, eu já começo perguntando se a herança maldita se pronunciou mais uma vez, que a gente sabe daqueles problemas que ocorreram no ano passado e esse ano a prova foi limpa. Esse ano a prova foi muito feliz, foi muito feliz porque ela abordou bem o programa que foi pré-determinado. O aluno que estudou, o aluno que se preparou, ele fez uma boa prova. E não herdamos, graças a Deus, aquela herança maldita da repetição de questões. As questões foram claras? Houve alguma questão que poderia provocar no fera uma dubiedade com relação à resposta? Ou elas estavam bem precisas? Não, na maioria, no caso são seis questões, a prova de sociologia, ela ficou clara. Eu quero ressaltar apenas... Alguma questão assim que você destacaria, interessante? Sim, sim. Uma interessante que ficou muito boa, essa questão, foi a questão número 50. Ela tratava de que, Mikeias? A questão 50, professor, ela retratou sobre os pensadores, os pensadores clássicos. Então foi aquela prova que valorizou o conhecimento, não ficou aquele conhecimento puramente técnico, mas também com a contextualização. Eu acho que ficou muito rica a prova desse ano, especificamente, porque ela vai trabalhar com imagens, ela vai trabalhar com texto, que no ano passado nada disso tinha. Coisa boa, isso evidencia que a comissão de vestibular da UPR, não é? Ela mudou, ela ganhou uma outra dimensão e isso é muito bom para todos os feras. Exatamente, porque não fica aquela prova técnica, né? Porque antes a gente observava que a prova da UPE, ela tinha um caráter muito técnico e agora o aluno, ele... Há um contexto, há uma missão, vamos dizer assim, que a prova ela pode nos trazer, né? Trazer uma reflexão. O aluno, ele vai ser o aluno, ele vai refletir um pouco mais sobre a sociologia, sobre a sociedade como um todo. Muito bom. Então, aí vocês tiveram os comentários de sociologia, no terceiro dia da UPE e nós ainda temos outros comentários aí pela frente. Até lá.